Eu queria avançar um pouquinho na análise que eu esbocei aqui na primeira fala. O Michael Roberts, que é um economista que a gente traduz e publica em Outras Palavras, e não só ele, o Wolfgang Streck, um grande cientista político alemão, todos eles têm analisado um fenômeno político geral que repercute sobre todas as classes sociais de maneira diferente. Claro que sobre as mulheres repercute diferente do que sobre os homens, mas incide, esse fenômeno repercute. É o seguinte, é a incapacidade das democracias liberais de atender minimamente os anseios da maior parte da população, oferecendo a bandeira muito atraente do antissistema para a ultradireita, e abrindo espaço para um descrédito geral da democracia, que acaba, evidentemente, favorecendo a ultradireita, cujo desejo é sepultar a democracia. Qual que é esse fenômeno? Desde 2008, nós temos uma espécie de neoliberalismo de crise. É uma espécie de aprofundamento do neoliberalismo, em que, além das políticas gerais de favorecimento aos mercados, que sempre caracterizaram essa etapa do capitalismo, os governantes vão deixando de acreditar na política, veja só, vão deixando de se enxergar como capazes de coordenar o conjunto das forças sociais, econômicas e políticas de um país. E vão cedendo às supostas exigências dos mercados financeiros. É claro que os mercados financeiros se tornaram muito mais poderosos, mas esses governos vão deixando de utilizar uma grande arma que eles têm. E aí, quando surgem exceções, é importante ver. É o caso do López Obrador, no México, por exemplo, que é o diálogo com a população e a mobilização da população para enfrentar os grandes poderes econômicos. Então, Michael Roberts estava lembrando, por exemplo, todas as políticas, que não foram poucas, do Biden, em favor de algumas medidas redistributivas. Elas foram canalizadas principalmente para os grandes grupos econômicos que hoje controlam os serviços nos Estados Unidos, porque deixou de haver serviço público praticamente nos Estados Unidos. Então, houve um esforço do Estado em utilizar recursos. Isso é uma característica que foi quase sui generis nos Estados Unidos. Utilizar recursos públicos para minorar um pouco as dores sociais, em especial as dores sociais criadas pela pandemia, mas isso não resultou em articulação de serviços públicos, não resultou em percepção de queda da desigualdade, até porque os mecanismos que tornam o país cada vez mais desigual prosseguiram. E a população sente que o seu voto é impotente para resolver isso, sente que a democracia está se esvaziando, sente que aqueles que sempre se enriqueceram continuam a se enriquecer, e que a democracia perdeu a capacidade de assustar essas elites, diferente do que aconteceu, por exemplo, durante todo o pós-segunda guerra. Então, e depois, como diz o Wolfgang Streck, esses políticos que defendem as lógicas de mercado não compreendem, acham espantoso que perderam as eleições. Então, o Wolfgang Streck mobiliza, cria uma imagem até interessante, plástica assim, é como se as elites insistissem em praticar as mesmas políticas que fazem com que eleição após eleição, elas batam com a cabeça na parede, acreditando que um dia, por algum milagre, a sua cabeça muito dura vai quebrar essa parede. Então, esse é um fenômeno evidente, e é um fenômeno que a gente tem que observar aqui no Brasil, porque o governo Lula, infelizmente, guiado pelo ministro Fernando Haddad, está ameaçado de, nesses dias, espero muito que o Lula acorde com o resultado das eleições norte-americanas. Mas é uma crença em que você, satisfazendo as lógicas de mercado, aconteceu na Alemanha, aconteceu na França, aconteceu na Áustria, aconteceu na Itália, não aconteceu no México, que foi exceção, tudo indica que aconteceu na Argentina, pode acontecer no Chile, agora, nas próximas eleições, aconteceu, não aconteceu completamente em Portugal e na Espanha, mas lá também os partidos de ultradireita cresceram muito. Então, é um fenômeno, assim, que não é tão difícil de compreender. Você comete sempre os mesmos erros e espera que os resultados sejam, nas mesmas condições, você comete os mesmos erros, esperando que os resultados sejam diferentes e depois você se surpreende com o resultado da eleição? Não, os mesmos erros cometidos diante dos mesmos cenários tendem a resultar nas mesmas consequências, a não ser que algo extraordinário aconteça. mas a repetição das mesmas políticas não está dando espaço para surgir nada de mais extraordinário. Então, eu tenho a impressão que esse é um ponto, essa é uma nota importante, uma lição, digamos assim, para a gente aprender dessas eleições. A segunda questão, estava até querendo transformar, não sei se hoje, amanhã, num texto, é, é, o próprio Michael Roberts mostra, né, como a crise não vai se resolver, porque, é, os, os, os Trumps da vida, eles dizem que vão colocar os norte-americanos em primeiro lugar, eles dizem que o Trump apelou muito, chega de mandar dinheiro para a Ucrânia, chega de mandar dinheiro para as políticas sociais, para os imigrantes, vamos colocar os norte-americanos brancos, aqueles verdadeiros norte-americanos em primeiro lugar, e ele não vai colocar, porque, diferente do, do fascismo clássico, essa é a segunda nota, né, esse neofascismo é o que o, o Bifo, o Bifo Berardi chama de gerontofascismo, ele não é um, um fascismo da potência, ele é um fascismo do cansaço, ele é um fascismo da impotência, ele não tem nem aquela veleidade secundária, disfarçada que o fascismo tinha, contrariar, de enquadrar os capitais, a cara dele é o Paulo Guedes, a cara dele não é nem sequer o Mussolini, é um fascismo cansado, são os caras que privatizam muito mais do que os próprios liberais, são os caras que descumprem totalmente a promessa de melhorar as condições de vida da maioria, isso felizmente, né, porque, é, esse espaço continua aberto, esse espaço de, diante da crise, que se prolonga já, vai fazer 20 anos daqui a pouco, 15 anos, já fez, desde 2008, uma crise do capitalismo que, banho-maria, há 15 anos, continua aberto o horizonte para um novo projeto de esquerda. Antônio, a gente tem aqui o pessoal participando, inclusive, tem aqui a Ana Maria Pimenta Carvalho, a saída está à direita, a novidade mais velha que eu que sou velha, falando aqui, de fato, a direita não, a direita não vem de novidades, propriamente, né, mas, bom, a gente vai falar um pouquinho aqui mais, Ana Maria, sobre, sobre isso, inclusive, a Lourdes Cunha, dizendo aqui, o mundo acabou hoje com uma notícia que só constituiu surpresa para quem anda aliado da realidade, Trump ganhou, outra coisa não superaria depois do desastroso mandato dos democratas. Esse é um ponto interessante, Antônio, porque, como você observou, o Biden, não é um contracionista fiscal, o governo dele não foi isso, né, o governo dele utilizou recursos do Estado com planejamento e coordenação do Estado para conseguir ali uma recuperação econômica e conseguiu. A economia dos Estados Unidos se mostrou muito resiliente nesse período do governo Joe Biden, conseguiu baixar o desemprego que estava num nível muito elevado durante ali o auge da pandemia, lembrando que o Biden pegou ali 2021, que é um ano ainda de consequências pandêmicas, né, as vacinas estavam surgindo ali naquele momento, e conseguiu por meio do investimento público, inclusive se imaginava que o mundo fosse fazer isso, né, o Brasil acabou fazendo, furando o tal da lei do teto, né, do teto de gastos, mas de uma forma não coordenada, de uma forma simplesmente sem planejamento e sem ação, né, para quem se julgava tão gênio da área econômica, não foi possível ali bolar qualquer plano que pudesse fazer uma recuperação econômica do Brasil de uma forma mais equitativa, até porque não era o interesse, né, mas o governo Biden tentou fazer isso, e os números mostram que ele conseguiu, quais são os problemas, na verdade, eu vejo duas coisas, tem a primeira inflação, a inflação em 2022 chegou a 9%, 9%, e aí a gente tem que lembrar, assim, nós brasileiros, a gente tem memória inflacionária, né, mesmo as pessoas que não chegaram a viver ali o auge da inflação, a gente tem aqui uma inflação de 3%, 4% ao ano, às vezes 5%, e já os Estados Unidos não estão acostumados a essa realidade, então quando a gente fala assim, o americano não sabe o que é inflação, isso não é uma força de expressão, ele não sabe mesmo, o americano aqui, o estadunidense, né, porque a inflação foi reduzida depois de 2022, só que a pessoa esperava que o preço voltasse ao nível anterior, e é verdade mesmo, essa é a expectativa da pessoa que não sabe o que é inflação, então, na inflação, não se volta, não se retrocede, a não ser que você tenha um processo deflacionário, o que é muito raro, isso acontece em contextos recessivos, não foi o caso, então o estadunidense ficou muito bravo, porque ele sentiu ali o seu poder de compra ser diminuído, embora, de novo, as estatísticas não mostrem isso, e aí tem uma segunda coisa, Antônio, que para mim também é igualmente preocupante, acho que eu já citei aqui, mas vou citar de novo, quando tem uma pesquisa qualitativa feita pela Esther Solano, como a Camila Rocha e a Thaís Pavês, a chamada do bolsonarismo sem Bolsonaro, e o que me impressionava, pesquisa qualitativa, para quem não sabe, é aquela que você faz grupos de conversa, e não é simplesmente sim ou não, ou escolhe isso, escolhe aquilo, não, você vai sentindo por que as pessoas fazem determinados tipos de escolha, e o que me impressionava, por exemplo, em relação a, mas qual a sua avaliação do governo Bolsonaro, pelo tanto para bolsonarista, nenhum bolsonarista dizia que tinha sido um governo maravilhoso, nenhum bolsonarista tinha dito sequer que era um governo bom, mas tinha na ponta da língua a justificativa, ele não conseguiu fazer as coisas que ele queria por causa do sistema, então você passa quatro anos de um mandato sem fazer um governo satisfatório, sem melhorar efetivamente a vida das pessoas, e ainda assim as pessoas votam em você dizendo que ele não conseguiu por causa do sistema, tá, então o que que é? na próxima eleição ele vai conseguir mudar o sistema? É isso que as pessoas, algumas pessoas, parte do eleitorado acredita, então a gente tem uma questão do voto, o voto ele nunca foi racional só, ele sempre tem um componente emocional muito grande, né, mas o que me parece agora, é que ele não tem só um componente emocional, né, e a gente sabe que a extrema direita, ela mobiliza dois tipos de sentimento que são muito caros às pessoas, que é o medo e o ódio, né, e é muito difícil mobilizar pelos sentimentos opostos a esse, né, a esperança, a fraternidade, a solidariedade, é muito mais difícil, em geral você só consegue mobilizar esse tipo de sentimento em tragédias, né, mas eles conseguem fazer isso com muita facilidade, agora em vez do voto ser só emocional, ele também tem esse componente que é de quase de mundo mágico, de realidade fantástica, porque a extrema direita, ela oferece soluções muito simples para problemas complexos, só que são soluções que não resolvem, não só não resolvem, como elas não se realizam, e ao não se realizarem, a pessoa não perde a fé naquilo, e isso eu acho impressionante, porque simplesmente a previsão muda, então o cidadão que vota na extrema direita, eu estou dizendo, é claro que para um candidato de extrema direita ganhar, ele vai ter que ter votos também de gente que não é de extrema direita, mas esse núcleo que mantém a extrema direita viva, ele simplesmente insiste naquilo que ele sabe que não vai dar certo, e não é que ele sabe porque estão dizendo, não, existe uma concretude, uma experiência prática em relação a isso, então quando a gente tem, por exemplo, a eleição de Donald Trump, é muito interessante, porque no caso dele, ele está prometendo coisas concretas, e coisas perigosíssimas, ele está prometendo na prática, um regime autoritário, é isso que ele cansou de falar, inclusive mencionando que no primeiro dia do governo dele, ele iria iniciar ações de vingança, não estou falando que ele disse isso no sentido figurado, ou que ele aludiu a, não, ele falou exatamente isso, com todas as letras, depois ele tentou moderar aquilo que ele tinha dito, mas não conseguiu na prática, e agora a gente vai ter um presidente dos Estados Unidos, que vai ter a maioria do Senado, na Câmara ainda em disputa, mas que vai conseguir, inclusive, colocar uma maioria na Suprema Corte do país, já tem, mas vai conseguir uma maioria ainda mais sólida, e aí, Antônio, vem a questão, como é que um país, que tem instituições, supostamente sólidas, em prol da democracia, a gente nem está falando de democracia no sentido que a gente usa, Antônio, a gente está falando de democracia formal, o mínimo, o mínimo daquilo que se pode constituir como regime democrático para ser chamado desta forma, como é que permite que isso aconteça? Porque é algo assim, muito grave, e a gente está falando, que eu até disse no começo, que ia comentar a respeito, da figura de Donald Trump, é um criminoso condenado, agora ele conseguiu imunidade, porque, de novo, é outra aberração institucional desse modelo dos Estados Unidos, ele conseguiu imunidade, nenhum dos outros processos vai andar, até porque, se andar, ele pode perdoar si mesmo, de novo, outra aberração, mas, é um candidato que, assim, tem no seu currículo crimes sexuais, declarações estapafúrdias, tem relações impróprias do ponto de vista político com diversos segmentos, inclusive, tem elogios a grupos fascistas, e assumidamente fascistas, né, então, um candidato com todo esse repertório, e mais, ele tem, na sua história, na sua trajetória, o fato de ter sido um incentivador na prática da invasão do Capitólio, né, que foi tido ali como um ataque frontal à democracia dos Estados Unidos, porque foi, né, foi tido porque foi isso mesmo. Agora, com tudo isso, qualquer outro candidato, qualquer outro ser humano, teve gente que teve a sua candidatura, pré-candidatura, presidente dos Estados Unidos, destruída por muito menos, né, por uma relação extraconjugal, por uma declaração infeliz que o cara deu, por um comentário, Donald Trump tem tudo isso exponencialmente pior, e ainda assim, ele continua sendo a figura mais importante, figura política mais importante, ainda se fosse derrotado, seria a figura política mais importante dos Estados Unidos, que em dois anos e pouco, quando muita gente dava ele ali como derrotado politicamente após o episódio do Capitólio, ele não só não foi como ele dominou o Partido Republicano, sempre foi conservador, mas agora ele é conservador em torno de uma figura, né, do Donald Trump. São sinais, Antônio, que a gente vê de degradação muito rápida de um sistema de governo, né, e que trazem algumas perspectivas sombrias para outros países também, porque tem outros países que têm instituições muito menos sólidas, inclusive, em que essa extrema direita começa a se insinuar, e em alguns, inclusive, ela já ocupou o governo, né, como no Brasil, e a gente sabe que essa extrema direita é muito interconectada e sobrevive num ecossistema, por exemplo, a gente fica pensando, Vitor Orbán na Hungria conseguiu aqui prorrogar o mandato por mais seis meses, quer dizer, como que se prorroga o mandato assim? E Vitor Orbán é uma pessoa que tem uma relação muito estreita com o Donald Trump, né, como que vai ser Vitor Orbán na Hungria? Como é que vai ser essa Europa diante de um governo de Donald Trump que é um governo assumidamente isolacionista, foi isolacionista no primeiro mandato e promete ser ainda mais isolacionista no segundo. Isolacionista que nós falamos é no sentido de não cultivar relações com outros países e se cultivar é só simplesmente a relação meramente comercial ou então aquilo de, né, que o Bolsonaro tinha em relação ao Trump, que é uma relação de submissão, né, de alguém que se subjuga ao poder dos Estados Unidos, ao poder da figura de Donald Trump. Então, tudo isso é bastante preocupante, Antônio, no sentido de como é que vai repercutir no resto do mundo, né, não só a questão do governo dos Estados Unidos ser ocupado por esse personagem, mas também como que ele projeta uma, uma, nesse ecossistema da extrema direita uma, uma mensagem de que, olha, gente, vamos lá, acreditem que a gente vai aqui continuar cooperando do ponto de vista internacional, porque existe essa cooperação mesmo, não é, isso é dado, existem diversos eventos, Eduardo Bolsonaro estava lá na casa de Donald Trump, inclusive, como isso vai acabar interferindo na cena política de outros países. de todos os países. de todos os países. Vamos lá.